Fala galera, beleza? Aqui quem fala, aliás, tô aqui no início do vídeo pra atualizar a todos vocês sobre a Batboom Playlist Freedom 2023, que seria o campeonato valendo 150 mil dólares e a única representante brasileira seria a Zero Zero Nation. Tô deixando ali na tela todos os times que estão participando. E o jogo de hoje seria o Round 4, que seria os times que estão 1-2 no campeonato, perdendo, está fora e ganhando, está na próxima fase. E galera, não se esquece de escrever aqui embaixo, deixar o like pra fortalecer e bora pros highlights. Precisas de novas skins? Regista-te em CSGOFAST e faz os teus teammates invejosos. Dá boost na tua inventoria em alguns cliques. Coloca o promo code e obtém um bónus. Link na descrição do vídeo. Um round na tela pra vocês. Começando agora, Zero Zero Nation contra o Webster. Next, botou a ponta da arma do Sugar ali no meio. Vai pro duelo. O Sugar atrás do Coldzera, quem tá, né? Simplesmente é esse cap tudinho. TN, leva o do mal. Sobrou só o Coldz dentro do Bomb Site e o Lato jogando da base. Coldzera, leva o jogador. Lato, vai chegar somando. Já é tarde demais. 4x1 e ele é spamado na smoke, pelo meu Deus. 1x0 o Webster. Ô Dan, tu assistiu o Flock 1 ou tu assistiu o NB1? Ah, os dois. Os dois? Belíssimo. Trabalha na banana. Leva os dois primeiros jogadores. Já abre a contagem pra gente no armado. O Coldzera e o Lato tão aqui somando com ele no Bomb Site da B. Finalizado o terceiro jogador. Belo trabalho do Dudu. Olha a escura do nosso time de botar três jogadores nesse começo aqui, né? O do mal fez o contato ali. Mesmo se ele tivesse sido pego depois de pegar a primeira kill, a gente tinha dois jogadores pro Bomb Site da B ainda. Difícil, né? Segurar, manter os três assim no round. Geralmente pega informação com um e recua dois. Nesse caso, pegou informação e duas kills, né? Pra ver quem seria. Vou mandar a tabela pra vocês. Perfeito. Vai dar folga aí. Eu tô... Eu tô há 24 horas esperando pra trabalhar hoje. Vacilei na hora que começa o jogo. Impressionante, pô. Eu tô acordado desde as seis e meia de ontem, cara. É foda, velho. Vai tomando com a hora que começa o jogo eu esqueço o açúcar. Faltando 15 segundos. Vamos ver a entrada da Webster. A equipe da 00N se defendendo. Dudu aqui na posição do Chechel. Conseguiu pegar a primeira kill, conduzendo a levador de famas. Só sobrou o Sugar. 4x2, volta a pontuar a 00N e o açúcar vai guardar sua arma. O Dudu jogou bem ali no Chechel, né? Na testa do NQZ, o jeito que tá? Ou não? Sim, é verdade. Dá pra meter anúncio mesmo. É pique da 00N, eles jogam no CT. A Inferno tá mais TR ultimamente. Velhíssimo trabalho dos meninos no meio. Ótimo, ótimo round do Next. Colzeira. Pegou o jogador de costas. Ele conseguiu finalizar o Next antes de cair. E o NQZ ainda pega o açúcar saindo do tapete. Terceiro ponto da 00N. Tô vendendo, tá? 100 reais leva ou não, Jô? 100 leva, vai pra queimar hoje. Pago 20 reais? Você tá de piada, Celso. Você não viu o float da parada, não, irmão? Foi um dos melhores da cena, Celso. Tá vacilando, velho. É, eu já plantei isso aqui, mas tu pintar uma nota de 50 reais não é crime? Eu não sei, irmão. Eu não sei, irmão. Eu não sei. Não, ninguém vai prender a gente por causa de uma nota de 50 reais, Azul. Se fosse 100 notas... É ele! E o Lato? Tu prenderia o Lato? Latinho! Latinho! Defendendo o bombissete da B de novo. Que máquina, moleque. Isso tem um potencial incrível, tá? Tem mesmo. Tem um potencial incrível. Deu chegar gritando na semana que vem ou no dia que eles estiverem por aqui. Latinho. Jogando sozinho no bombissete da B, a C4 não foi. Molotov, MDS em cima da caixa. Vai abrir nele. Derruba os dois jogadores, ele em QZ, um X1. Não vai imaginar... Meu Deus, ele não pontuou pra ele mesmo! Ele não pontuou pra ele mesmo! Perfeito, perfeito. Se der pra fazer isso direto... Ali mesmo. Aí, da sentinela, ela tá de olho. É. Esperava ser lido assim, 5 da manhã? Next. Botado no campanário. Moleque, esse cara é surreal, né? Ele vence todos os duelos dele, moleque. Vai tomando no cu, velho. Tô ficando puto com açúcar. Vou jogar esse café fora e botar doçante nessa porra aqui, velho. Surreal. Eu vou jogar o açúcar, vou jogar o café fora e botar doçante nessa porra aqui. Eu não vou incentivar mais essa merda não, mano. Bom, ó, posso falar uma coisa pra vocês? É... Tá muito bom esse Ralf pra gente. Por quê? Concordo. A Inferno... Tem sido mais TR. A Webster joga melhor de TR. Eles convertem apenas 45% dos rounds que eles jogam de CT. E o mapa em si, Juquinha? Uhum. No último mês... A Inferno tem sido 51% TR. Só no último mês, tá? Pra gente for olhar os últimos 3 meses... No geral, acho que mais, velho. 52%. Então ela tá mais... Novembro? Pode crer. A line de Pokémon é massa. A line de Pokémon é a... A line que mais traz alegria pra gente, moleque. Bizarro. Os caras são muito bons. A gente é até mimado. A gente perde jogo e é raridade. Eles mesmos. Eles mesmos, Juiz. A Prospects. O Du... Acabou caindo de lado ali pro MDS. Belo spray, belo trabalho dos jogadores do Bombe em 7 da B. Eles conseguiram segurar super bem. É o nono ponto deles. É, Ju. Nossa, teve isso, né? Tu gosta, né, Rival? Ninguém tava com a mira na saída da banana. E aí o bot pegou com o dozeiro de graça. O do doilato consegue comprar duas kills. E o açúcar parou de matar, hein? 80 mil tá bom. Dá pro Dan passar um dia na red light de novo. 80 mil, mais do que eu tenho na conta hoje, ia ficar com 80 mil, moleque. Ia ser bizarro. 80 mil dólares no Brasil dá pra comprar um Onix. Faltando 40 segundos. Mas não completo, LT. XX acerta o belo tiro pra ser o NQZ. O Lato conseguiu puxar o segundo tiro dele. Vai recuperar a C4. O Bombe em 7 da A tá completamente livre. Eu só tô preocupado com quantos segundos vai demorar pra 0-0 ter essa leitura. Belo smoke do do mal. Pra fechar a areia 2. Vai ter Molotov no quebrado. Dudu chega mirando. Muito pixel pra olhar, né, Juquinha? É, não tem como sair correndo, né? A gente olhando daqui é fácil. Não tem como. Vai avançar smoke, né? Vai. É. Você curte de raio-x é fácil, né, Juquinha? Exato, exato. Cemitério. E pelo plant da bomba, ele vai só desconfiar agora do... Da areia mesmo. Ficou. 180 e garante a kill em um segundo, velho. Que isso. Que moleque esquisito, cara. Agora voltou. O cara deu o alt-tab. Deu o alt-tab, o WhatsApp web. Caralho, mesma coisa daquela vez, né? É. Ai, tomamos de lado, mano. Como é que eu acho que você tá... Alguns segundos na minha frente, Juquinha. Peço te perdão. Peço te perdão. Quantos segundos tá aí que eu pauso aqui? Eu já te compartilho, meu. Tá bom, tá bom, tá bom. Faltaram 35 segundos. Vem entrada 008 em direção. Movistar da B. Coldzera. Conseguiu subir no BTT. O Next passou. Ah, meu Deus, que pena, velho, que o TN1 voltou, velho, pra olhar. Só sobrou o Coldz agora. No BTT ele sobe e é finalizado pelo caixa. Vem agora, clã. Coldz já dominou o Nip ali, Dan. Pô, o que que tá acontecendo com a porra do áudio? Olha, o que tá jogando? Ô, meu Deus do céu. Marcelo, eu não preciso, hein? Só o round grande, Dan. Só quando precisa. Tá, deixa eu ver. Ele saiu correndo pro... Pra base... Pra base CT, né? Criou a dúvida ali no cabelinho. O cabelinho vira pra trás. A hora que ele volta, já tem ele ali, o homem, o gelado. Cravado, né? Pode crer. Eu desisto do YouTube. Entretenimento, entretenimento, irmão. Nunca é fácil. A Selva Europeia é dura demais. A Selva Europeia tá mostrando no Major, né? A sua verdadeira face. A Selva Europeia é nível 3, né? A última evolução deles. Monty, Apex, Gamer Legion. Ah, Monty só pra pequinhos do mundo, irmão. Next. É, moleque. Vai fazer smoke na biblioteca. Não botou a cara, meu Deus. Só que agora ele entregou posição, né? Ele spamou tanto ali a areia 2 que ele foi encontrado. Agora o Next vai marcar a saída dentro da biblioteca. Dois de HP só pra ele. Coelzeiro conseguiu vencer o duelo contra o Box. No outro canto do mapa, só sobrou. Caíram todos os barmos dão. Que round gigante, Chiquinha. É isso. Troca. Que partida. Tá ouvindo o áudio do jogo? Tô, tá esquisito mesmo. Tá muito estranho. Caralho, surreal, Raul Ace. Surreal, velho. E as porcentagem, mano. Que o pior mapa deles que a gente viu esses dias era cinquenta e pouco por cento. É, o pior mapa deles, o pior mapa dos caras é o Manuk que eles jogaram vinte e quatro vezes e ganharam cinquenta e oito por cento, irmão. É muito bizarro, velho. Faz o som do tiro com a boca. Agora eu gostei. Belo trabalho do Cold abriu. De novo aqui a banana pra cima do ZNXX. 5x3. Vai ter smoke na base CT e smoke no caixão. E agora é só executar, Chiquinha. Os caras só tão com pistolas. É a nossa chance de pegar o décimo terceiro ponto. E provavelmente o eco seco, né? Da Webster's, né? Pela grana, né? Sim. Action finalizado. O TNUR ainda conseguiu pegar o do mal passando em direção. Ficou esquisito, Ju. Não vale rodar já? Eles conseguem recuperar a arma do mal? Acho que não, né, velho? Acho que não. Conseguem recuperar a arma. Beleza. A Navi não ficou 0-2. Ficou 2-0. Sim, eu me expressei mal, irmão. Quer dizer que ela chegou a jogar o 2-2. A Navi não era pra jogar o jogo do 2-2, entendeu? TNUR dentro do bomb site. Só precisa tirar o plant. Ele sabe disso. Finalizado de costas pelo Bruno Rebelato. Moleque, ele sempre aparece nessas horas, velho. Impressionante, velho. Ele é bom, pô. Ele é muito bom. Tá na Prozis ou Rui? Ou tá de casa? Tá na Prozis. Prozis. Viu os caras chegando, pô, mais cedo. Ah, é verdade, é verdade. O som tava adiantado pra mim, pra caralho. Ah, tá de brincadeira, sério? Moleque, muito. Tá tipo, uns 3 segundos pra mim. Que doideira. Consegue abrir o YouTube e ver se tá normal pra você? Lógico, irmão. Beleza. Ah, 4x3. Tomando café na Champs Elysees e assistindo vocês. Que é isso, irmão. Você é um dos caras mais ricos do Brasil, pô. Faltando 50 segundos. Vamos ver a equipe da 00 dominando o meio agora. Lato. Caiu pras mãos dos NXX. Veio o streifzinho. Vou dizer, tentou puxar o tiro. Não deu certo. 4x1. Os caras vão pegar o primeiro Map Point, Chiquinha. Tá bom, a gente vai vir comprar da próxima. Cara, era uma quarta-feira de maio, 2023. Next. Tentou passar pela smoke ali. Achei que ele iria em direção ao arco. Olha o belo flash. Lato consegue finalizar o açúcar. Varado. Vai ser finalizado o ZNX? Não. Conseguiu escapar. Pô, eu falei. Finalizou o açúcar varado. Mas cabia um finalizou o açúcar mascavo ali. Não cabia, Juquinha, não? Nossa. Irmão, é real. É verdade. Que leitura, hein? Posta, mano. O cara veio andando, mano. É o contato, moleque. É o contato. Finalizados pelo Lato. Lindo round do Lato. 4K dele. E leva o jogo ao empate. A equipe dá 0-0, Juquinha. 15x15. Vamos ver o 31º round. Next. Vai ser o primeiro jogador a passar correndo. Eu acho que ele espotou. Ou pelo menos sentiu a presença do cara ali no arco. Com essa molotov, agora fica claro que tinha um jogador por ali. Sugar. Pegou o Dudu. Cadê a trade? Veio. NQZ. No scope. Só sobrou um cara no tapete. É o cabelinho, Juquinha. Codzeira, finalizou o meu Deus. É, já acabou de ter uma rotação. O Codze pegar esse cara no nímpio, eles vão rodar a rocha, hein? Moleque, o Codzeira agora... Agora o Codzeira se ligou, velho. Tem que marcar a smoke mesmo, porque os caras vão sair daí. O cara tá um vindo, né, moleque? Cabelinho, a gente precisa counterar o açúcar. Pelo amor de Deus, fica aí. Next. Levou o caixa. Ele conseguiu a primeira kill do mal, vai furar a smoke e garante a kill pra cima do TN. O bomb site da B está aberto. Vem plantar a bomba NQZ. Gasta uma HE ou... A escada... Olha o tiro que esse cara acerta, meu Deus do céu. Tá jogando bem também, né? O cabelinho é bizarro, velho, de AWP, mano. Ele e o açúcar estão tão bem. Tão bizarro mesmo. E aí, Léo? Seja bem-vindo ao canal da Zero Zero Brasil. 50 segundos faltando. Do mal consegue pegar o AWP deles. Faltando 45, o Codzeira recuperou a bomba e deu pista. Pegou o patinete da Uber, subiu a faria Lima e vai pra outro canto de São Paulo, Jiquinha. Dudu, ligou a cabeça do meu Deus. Só sobrou açúcar. Formiga, cadê você? 1x3. Açúcar. Do mal garante as duas kills que a gente precisa. Ele adora receber esse tipo de mensagem. Ele adora, já adora. 18x16, 0x0 Nation. NQZ, escopadinho no meio. Os caras estão indo pra banana. O NQZ conseguiu cortar o único cara que tava vindo pra... Cadê minha camisola, João? Neco, cadê minha camisola? Fantástico, vai ficar pica, tá? 18x16. Vem a execução dos caras pra B, Jiquinha. Dudu, Lato e Codzeira pra defender o bombe. Divaram. Voltaram. Espamado na smoke com o Dudu caindo, andando pra trás, Jú. Galera, ele no Milwaukee. Famoso Milwaukee jovem, né? E aí, caguei e andei. Seja bem-vindo. Olha o canal da 00 Brasil. Ó, tô no 50 segundos. Já é um 5x2. Deu tudo certo pra gente, Jiquinha. Pode comemorar. Porque só faltam duas kills pra 00 fechar essa inferno. Ser campeão mundial dessa inferno às 5 da manhã. É bom, vou começar o dia com vitória, dá. E vai bater a nossa aposta, hein? Depois de muitos anos. Vou acertar uma aposta. Dormir é o caralho, Vivão. Tem segundo mapa aí, velho. Fica acordado. Tá de férias, caralho? É dormir, porra. Dormir 6 da manhã. Exato. É isso aí, clã. Vou bater porta não? Deixa eu ver a tua cara, tá, Jô? 19 a 16 pra 00. Conseguimos... Vamos lá. Vê como é que tá o áudio aí, Jiquinha. Se tu acha o áudio atrasado. E aí, Level. Seja bem-vindo ao canal da 00 Brasil. Um salve, meu irmão. Do mal. Marcando o tapete. Açúcar. Conseguiu passar bunando. Do mal caiu. Kudzera conseguiu trocar instantaneamente o Sugar. E o Lato já pegou mais uma kill. Vai depender de quem vai levar o TN1R. 3x3. Kudzera. 3x2 agora. É, agora ele deitou na gente, né, Juquinha? Porque apesar de a gente não ter quebrado a madeira, né? Na hora que o NQZ passar, ele vai espotar. Espotou? Avisou? Tá falando muito. Dá pra ver na câmera. O NQZ vai pro duelo contra os NXX. Enquanto o Next caia pro box nas costas. O Lato imbu. Então seja bem-vindo. O que que tá acontecendo, velho? O Dan e o Leão. Alô? 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 Com 35 segundos, a Webster's vem em direção ao bomb site da B. É onde a gente tem o Dudu e o Lato marcando. O Lato já pegou duas kills nesse round. O Dudu pega mais uma. Engraçado, né, velho? A gente mudou esse bomb site aí. É a impressão minha, mano. Não era o Dudu e o Lato? Não era o Lato e o Kodizera, velho? Dudu jogava pra Liga antes, é. Açúcar, 1x3. Cadê o Formiga? Tomou de lado do Next. Moleque, o tiro dá 4x1. Situação complicada, né, cara? WP herói, muito difícil ganhar esse tipo de round, velho. NQZ cai, é, que impossível, velho. Já cai logo do começo, né? Mas tá bom, é roundzinho devagado. Botar devagado mesmo, não vai ter jeito. Mas, Juquinha, às vezes o impossível acontece. Vamos ver se é hoje. Kodizera de Igor. Ficou. Não consegue encontrar. Agora encontrou a cabeça do meu Deus. Lato e Dumao. Lato pega o primeiro jogador de P250. Bruno Rebelato. Bruno Rebelato pegou mais um de lado. Bruno Rebelato pega o Maca 47. Olha o que faz o Dumao com a cabeça no box. Meu Deus do céu, Blake. Só sobrou os NXX. O impossível aconteceu! 0-0 Nation garante o eco seco. Possível, né, velho? Que tipo assim. Pô, em oito rounds ele já apareceu lá duas, três vezes que ele não é o cara da B. E não tá lá, né? Exato. NXX marcando meio junto com o NQZ. Vai ser ruchado. NXX segurou o spray, pegou um, dois jogadores? Não. Foi só o primeiro mesmo. O box consegue locar ele e o conduzera aparece pra limpar tudo. 3K do homem. 4x4 a partir de este ano. No jogo da Sol. E quando tu falou, ele... Tu falou, pô, ele tá na FTW agora. Vale a pena ver. A gente viu o jogo e ele foi mal pra caralho. Lembra? E tu, pô, não é possível. O moleque é bom. Era contra a frise, mano. Não, pô, o moleque é bom então. Faltando 35 segundos. 5x3. Situação tá muito vantajosa pros caras. O lado conseguiu cobrar um player, mas a situação ainda é de vantagem pra eles. Vamos ver o conduzera contra o Sugar. Ah, o timing falou a favor do conduzera. Que vai pro segundo pick e acaba caindo pro TN1R. 3x2, Ju. É, tá ficando esquisito, Dan. Se o Lato morrer, ele morreu, era bom o do mal guardar. Eu não vejo motivo pro do mal tentar esse 1x3, velho. Tô contigo. Eu tô 100% contigo, meu chapo. E aí, Gago. Seja bem-vindo ao canal da Zero Zero Brasil. Cara, eu acho que qualquer time... Agora é assunto sério mesmo. É... 8x4 pra eles, tá? Venceram o Ralf de TN1R na tarde. Nossa, eu tava muito cansado. Hoje eu tô bem. Hoje eu tô me sentindo 100%. Perfeito. Açúcar. Pegou do mal. É, o... O açúcar e o box. Principalmente o box, né? Ter passado na ligação sem a gente expotar complicou demais, né? Faltando 50 segundos. O conduzera vai pegar o açúcar de lado. 3x3. Faltando 45 segundos agora. Juquinha, nada dos caras trazerem a bomba pro bomb site, né? É, Dan. Tá meio esquisito, né, mano? Tá meio esquisito. Tem um compor do NQ aqui, ó. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Os caras tão dando um pau na gente merecido, velho. Porque eu tô narrando o jogo com raio-x e não tô entendendo o que eles tão fazendo, velho. É surreal, velho. Faltando 25 segundos parece que não precisa plantar a bomba, tá ligado? Eles tão indo na mira até o contato mesmo, né, moleque? Mas, irmão, eles tão exagerando e não tem o bloco. É, é. Tá ligado? Cada um tá indo pra um canto, mano. 1x3. Tá doideira, né? É, espero que a gente consiga fazer um jogo tão imprevisível de TR igual o deles. Não posso falar que foi um bom Ralf, apesar dos 3 pontos seguidos de C, né? Da Apex, tá tomando 14x3. Quem sabe a gente faz igual, né? Exato. 14x4. Vamos ver a batida meio da 00 Nation. Conseguiu a primeira troca codezera. NQZ, pegou o box. Ô, Ivão, tu viu que no CS3 a recomendação é ir morar no Sudeste Asiático, né? A gente chegou a ver isso aí. Do... Do NQ. Do NQ. O NQ tá pra esquerda? Tá, é... Next, Lato, Code, NQ e Dudu. Não, é da ponta da direita pra ponta da esquerda é... É, você tem razão. Next, Lato, Code, NQ e Dudu. Tá bom. Codezera. Tá fazendo o que os caras fazem, mano. É loucura? Vamos fazer loucura também. Vamos furar essa smoke. Bomba no chão. O Codezera está esculpado, mirado pra baixo, mano. Que doideira. Lato acabou tomando um time ali do box. O Codezera tá dentro da ligação. Conseguiu finalizar os NX. NQZ, pesca o meu Deus. 2x2 agora. NQ acaba errando o tiro. 22 de HP. Codezera defendeu ainda... Defendeu o NQZ e finalizou o TN1R. Belo cover, hein? Belo cover do Codezera. Bom que deu caixa. Pegou o defuse. Cadê o spam? Cadê o spam? Cadê o spam? Sexto ponto da 0-0 Nation. Tem atenção na posição do TN1R, hein? Vai começar a exec da 0-0. Se ele sair correndo, ele pode pegar a gente nas costas. Ainda dá tempo dele chegar, hein? Faltando só 20 segundos. Molecada. Acelera. Dudu encontrado pelos NX. Teve tempo de clicar na cabeça do nosso player. O Next cai. Só sobrou o Codezera e o NQZ. Faltando só 8 segundos. A bomba tá no chão. É ponto dos caras. Juju. 16x8. Fecha a partida. A equipe da Webster. Juquinha. Ah, no round bem esquisito, né, Dan? Um roundzinho bem... Abusão. Começando de tag na overpass. Era o lado que a gente queria, Clã. Isso eu posso falar pra vocês. O Juquinha tá certo. Os caras ganharam o faca e escolheram... É, parece que tá bom o áudio. Tá bom pra vocês o áudio, molecada? Tá muito... Tá bom, tá bom, tá bom. Os caras. Cuxera. Cai pras mãos dos NXX. O NQZ consegue treinar ele. 4x2. Costas, velho. Alguém tem que trocar. Ah, não. Alguém tem que dar muito azar, mano. Alguém tem que trocar. Alguém tem que trocar. Trocado. Meu Deus do céu. Ainda bem, velho. 3x1, Juquinha. Tá bom. Já tem o NQZ lá dentro do Bômida. Tá lá no banco já. Perde nunca esse visto aqui. Que é um a zero, nós. Boa. Tu tá com nós, Dan? Tô com você. Tô achando que hoje vai dar leão, viu, guys? Contra o São Paulo. Não sei, não sei, não sei. A gente pega uma kill no Sugar. Toma uma kill na WP dos NX. Toma duas kills pra coach. A gente vai perder pra duas armas, guys. Inevitável, tá? Esse round aqui é dos caras. 4x2. 5x7. Eagle. Alp. Coach. Retornando pro 4x1. Nem Deus afunda esse navio. Nada. Nada. Tira esse mapa deles. Esse mapa não. Esse round. Ó. Nada. Se liga. Ó. Vai, Danx. Avança essa smoke, Luidão. Ai, vai tirar o plant. Tem que ser que tá muito longe. Ah, que é isso. Que bala do box, irmão. Merecido. Falei brincando que o round era dos caras, mas... Com essa bala aí. Tá bom, hein. Tira quatro armas. Pô, que da hora, velho. Choque sabe pro Major, mano. Ah, hoje tem a HLTV com o Farmed, né? Por aí que ele pode ser muito ridículo. Juju, o round tá bom pra gente, hein, cara. 4x2, hein. Meu Deus, consegue levar dois jogadores e agora esquisitou. Foi só eu falar, Juquinha. Era um 5x2, cai todo mundo. 2x2 agora. Cai o Dudu, é. NQ vai ter que pegar esse clote pra gente. Ele pega a primeira aqui, o bota a bomba no chão. NQZ, 1x2, ele pegou o primeiro jogador. Vem o ZN, XX, famoso cabelinho pelo céu. A gente acompanha diretamente da teste do óculos do NQZ. 1x1. NQZ tá de franjinha ali, tu viu? Uma franjinha assim, gel, pequena, mas franjinha. Essa molotov vai esquisitar demais, Juquinha. O NQZ não pode subir ela, ele só tem 16 pontos de vida. Clicou, largou os NXX. NQZ vai escopar. Confiou que o jogador não está. Vai tentar defusar agora. NQZ vai pra cima dele. Por favor, por favor, conecto. Isso, moleque. Caralho, que nervoso esse round, hein. Nossa, seguraram a gente... É o que tu falou do Forrest, pronto. É praticamente um 5x4 em 30 segundos, né. Exato, porque perdeu aquele round passado tomando diversos pick-offs, né, velho? Exato. Ah, eu concordo com você, Magiski. Gostei do NQZ. Concordo com você, Ju. Furou tudo do box, moleque. Aí tu tem um MIBR melhorando. É foda, mano. Eu não sei. Só quanto dia... Cara, tu viu a tela super descendo? Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Flex, vai entrar junto com o lado. Opa! Olha o que vai fazer nas nossas pistolas, Juquinha. Eles estavam sem colete. Eles estavam sem colete. O NQ corta fácil o Sugar aqui, hein. Meu Deus do céu. Deu tudo certo, Gui. Roundaço, moleque. Roundaço. 7x5, pô. Trouxemos de volta aonde que a gente tomou também. E pra concluir, guys, no geral, eu acho que quando tu já esteve no topo, igual o Brasil, com o SK, Dinamarca, avanço fundo do mal. Beleza, do mal. Do mal. Levou o jogador que ia trocar pelo Sugar. Tá ótimo. 3x3. Encontrou espaço. Vai deixar o Sugar agora preocupado de tomar um avanço A. Vamos lá. E aí, criança da UPA, seja bem-vindo ao canal da 00. E aí, não atira em game. Seja bem-vindo também. 3x3, Juquinha e Zeke pra A. Faltando 50 segundos. Eu particularmente gosto, hein. O Sugar tá avançando. O Sugar nas costas. Caralho, o Sugar tá 2x10, Juquinha. Ele que jogou muito na Inferno, né. Enganou, né. Enganou, enganou. Vai botar no DVD dele aquela Inferno lá e já era. Ele perdeu, inclusive. Perdeu. Mas aí ele bota os highlights dele, né. Com musiquinha de rock ou in the end do Link Park, alguma coisa assim. Bomba no chão. O Sugar não conseguiu contestar o Plante. Olha quem mata ele, por favor. Pegou ele de lado. Next 2x2. O Lato cobra os dois furando a lixeira. Ele é muito bom. Ele é bom. O Picudinho atrás lá, tá? O meu Deus não viu a gente. O LQC leva um. Derruba a bomba. Com o Gizera. 4x2, Ju. Tá bom. Ai, Code. Acredita, acredita. Acredita. Tem o R. Vai furar. Vai furar. Foi espotado e finalizado pelo Code e pelo Next. Só sobrou o ZN. Next. NQZ. Qual Gizera garante? É, o try era feio, mas era bonito, né. Era um feio que dava até a volta. Ficava tão exótico. Ficava bonito quando era cabeludo. Que isso? Que isso, caralho? Que isso, irmão. Gostei. A gente treinou o primeiro round no mudo, sem comunicação. Totalmente redpill. Que é isso, irmão. Chama a gente de gamer. Chama a gente de RGB, mas não chama a gente de redpill. Pode me chamar de gamer, velho. Me chama de nada, não, irmão. Oito e meia da manhã já. Me chama de nada, não. Complicado. Bom, 13x8, Juquinha. Os caras voltaram a pontuar. O do mal tem drop, o lato tem drop. Compra ou não, Juquinha? Salve pra rapaziada toda que tá chegando aí, guys. Muito obrigado por dar uma chance pro nosso trampo. NQZ subiu depois daquela kill no cimento e pegou uma kill na água. Eu gosto muito disso. O Alper móvel. O Alper que se movimenta. Eu gosto muito, Dan. É, que tem uma pinadinha ali no box. Não tem problema. O jogador fica com 43 de HP. Já vem Molotov instantâneo no cimento. TN1R. Olha como esses caras entram no bombissete da Bejo. Quem ele vem agachadinho, vai pegar o code de costas, finalizar um. É trocar pelo Dudu. 3x2. É, essa jogada foi a que a gente comentou assim que a gente viu que ia ser overpass, né? O contato no shield é muito forte, principalmente nesse mapa, cara. Quando tu vê, o cara tá literalmente dentro do bomber. E o Alper deles entrando também no walkie pra A. Vai ser P com a granada na mão. Ficou esquisito, Lato. Vai se smocar. Pensou super rápido o Bruno Rebelato. Falta 10. Se manteve vivo. Apenas 7 segundos. O cara vai plantar sozinho no bombissete da B, enquanto o Alper deles tá na A. É imprevisível o que eles fazem. ZNX, no scope. Meu Deus do céu. Ele acertou o pé do NQZ. Deixou ele com 1 de HP do mau. Agora precisa jogar pela equipe. A gente não fez defuso, Dan. 1x2. A gente tá defusando. Tá defusando. Tá defusando. Direto. E o do mau defende o NQZ. Meu Deus do céu. O defuso de baixo pra cima. 14 a 10. Caralho. Dá. Ele voou. Ele tá errado. Desculpa, tá? Eu prefiro a magia aqui. Desculpa. É. Lato. Segura o spray. Pegou o Vox. Vai se espotar pelo meu Deus. É trocado instantaneamente. Acho que eles vão acelerar em direção ao bombissete da A. Não quer perder tempo. A equipe da Webster. Meu Deus. Conseguiu dominar o bombissete. O Dudu vence o duelo contra ele. Gasta a mole agora no banheiro. Pegou. Espotou o cara do fundo e recua. Tem ninguém A nosso não, né? Não. O Dudu é o cara mais próximo. Jogando do... Jogando agora do... Agora é save, save, save. Não dá nem subir, eu acho. Oh, meu Deus. Nunca é fácil, né? Hoje tem jogo do peixão. Deu pra ver que o nosso... Nosso TR tá legal. Nosso CT tá faltando mesmo, né, Dan? Não tem muito o que fazer por enquanto, né? Por enquanto não. É verdade. E aí, bardo russo. Seja bem-vindo. Bora. 14x14. Vamos ver esse 29 round. Onde rolou o flash. O cultzeiro é finalizado pelo TN1R. Tem um cara nosso marutado aqui. Vamos ver se ele consegue alinhar, não. Do mal, não consegue pegar nenhum dos dois players que estavam saindo pela ligação. A situação fica esquisita agora. 5x3, Ju. Araliz, é só a favor do save de novo, irmão. Eu também. Eu também. Mas que consiga guardar, né? É. O problema das horas que a gente foi guardar... É que... Os caras caçaram e finalizaram a gente, né? É, é. É complicado. Tá com o cara que a gente não vai guardar de novo, né? Porque o Lato vai tomar de costas ali. Não, pô. De costas, não. Não? Ah, achei que tava na liga. Achei que tava dentro da liga. Tomou de lado, mano. É. Consegue ser trocada ali. O NQZ garante aqui o pra cima do TN1R. E agora, com certeza, o resto da equipe da Webster vem caçar, né? Deve subir mais ligação o outro jogador. E os outros dois devem vir pela base CT. Cai de lado também o Next. O moleque tem que mirar 100% das smokes, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito, moleque. Tem jeito. Cara, é muito contato, mano. Tá bom, 4x3. Olha isso, mano. Acertou o HS no box, mas acabou caindo. O que era um 5x5, viu? 4x4, 3x3 e agora é 2x2, Juju. Calma, calma. É devagarzinho, dá devagarzinho. Se a gente acertar mais uma balinha daquela do lado, tá lindo. Eu odeio o jeito que a gente tá jogando separado, mas aparentemente contra esses caras é a maneira correta. Até porque eles também vão separados em direção ao Bomb Set da B. o Next vai cobrar o Plant da Bomba. 1x1. Acabou o tempo. 15x15, senhoras e senhores. É isso, senhoras e senhores. Estamos pelo... Nós estamos, nós estamos. CT aqui no overpass, né? Mantiveram os lados. A gente... A gente não, né? Os dois times amassaram de TR. Então, é... Que a gente consiga pegar pelo menos um pontinho de CT. Pegar dois fica bem encaminhada a vitória, né, Juju? Fica bem bom, moleque. Fica bem bom. A gente fez um TR legal. E aí, Vitor? E aí, Luan? Bora, vamos lá, Juquinha. 15x15. Os caras conseguiram já duas kills. Round já tá difícil pra gente. O OT é 16.000, né? Então dá pra brigar por todo round. Sem exceção. Dudu, cai pras mãos do TN1R. Mais uma kill de graça pros caras. Já posso cravar, né, Juquinha? 16x15 pra eles, né? Não tem problema. Já, já pode cravar, pode cravar. Eles tão ganhando muito rápido, né? Então, onde é que eles tão brigando essas primeiras kills, né? Por que que a gente não consegue bater com dois ou três onde eles tão brigando e caçar também, né? Ou não? Eu sou a favor. Eu sou a favor, irmão. Botar a mira, né? É. 1x2. A bomba plantada no bomb set de baixo. Next vindo pela água. Pode pegar o Sugar de lado. Segurou o spray, pegou ele. Puxou a HE. Fez no TN1R. TN1R avançou. Não tomou nenhum dano. Abraçou ali o redondo. Vai pra briga. 1x1. Deu bastante dano varado. Jogador da Bielorússia. Extender fuse. Faltam 15 segundos. Precisa de mais 10. E o TN1R derruba ele. Não quero sofrer. Amigão, ser brasileiro é sofrer. A vida é injusta. É isso. A gente nasceu no Brasil. Se a vida fosse justa, tinha todo mundo nascendo na Suíça. Caralho. Faltando 50 segundos. 4x3 a nosso valor. Abra mesmo. Abra mesmo. Abra mesmo. Dorme, caralho. 17x16. Tugar, derruba o do mal. 4x5. Juquinha, começamos em desvantagem. Gui, é inacreditável, velho. Vamos ter que trazer de volta. Ele quer ser de graça. De graça. Tudo igual, Juju. Tá ótimo. Tá ótimo. Não tá ruim pra gente, não. Next. Deixar tudo igual de novo. 3x3. Faltando 45 segundos. O NQZ pescou mais um. Voltou a deixar em vantagem. Segundo e terceiro aqui o dele agora. Pegando o TN1R. 3x1 no Bomb Site da Beijo. Juquinha. Só sobrou os NXX. É real. Deixa eu mandar aqui. Quem quiser entrar aí, de repente. Faltando um minuto do último round do primeiro OT. Juquinha, 0x0 em desvantagem. 3x5. Ah, não é possível, mano. Muito difícil agora pros jogadores converterem esse ponto e acabar com o game. NQZ pescou um jogador. Pô, o observador tá perdendo todas as skills. Me ajuda. Me ajuda. Joel tá mandando chamar o Somalha. Me ajuda aqui. Manda chamar o pianto do Somalha, cara. Somalha! Somalha! Me ajuda, observador. Por favor. Faltando 30 segundos. Entrada da 0x0 pra Ajo. O Lato veio com a bomba? Veio. Dá pra plantar ou tem alguém contestando na rua? Eu acho que dá, hein? NQZ. Ah, não. Tomou o pique do box. 2x4. Era deixar errar ainda. Era deixar errar. Lato. Foi explotado pelos NXX. Só o Codezer agora. Não seria o primeiro 1x4 que ele converte, né? Não, não seria. Mas não vai ser agora. Double OT, senhoras e senhores. Vamos até, no mínimo, 40... E aí, Black Giromba. E aí, Lucas Mexicano. E aí, Rolonzeira. Sejam bem-vindos ao canal da Sérgio. Sérgio, cara. Me pegou agora essa cinquenta. E aí, Will. Seja bem-vindo também, irmão. Bom, é... Evolu, Will! A gente vai até o 22, beleza? Quem fizer 22 primeiro ganha. Se a gente tiver empate em 21 a 21, a gente vai pro terceiro OT. Eu também, Joninhas. Joninhas não, é Donha. Chamei o Edonha de Joninhas. Ah, caralho. Que moral que eu dei pro Edonha. E aí, postador. Seja bem-vindo. 4x3. Ô, Dano. No dia que só ia ter um jogo, a gente já vai pra quase 5 horas de live, irmão. É, irmão. No dia que era só pra dar uma enchida de linguiça. Doideira, né? Vamos que eu tenho que fazer coisa pra peludo. Pessoal, a Mari Godz que tá aí no chat, ela trabalhou na The Union. E agora trabalha no Fluxo. Ela tem muita camisa em casa. Que é camisa antiga do Fluxo, de Counter Strike. Então, quem quiser... Doando, será? É, camiseta. Ela tá doando. É só marcar a roupa Mari Godz aí no chat. Principalmente camiseta autografada do VSM. Quem quiser, é só marcar ela. Ela tá doando que a casa dela tá cheia de coisa já. Vapo. Comentário do Celo. Vapo. Encaplou que só. Entrada do Nex andando. Um X4 pra ele. Round complicadíssimo. E vai ser o 19º ponto a favor da Webster. Juquinha, eu pedi dois de... Esperador, moleque. Falta do 30 segundos. Desvantagem agora. Os caras levam vantagem no HP. TN1R vai abrir pra cima do Code. O Code rasga ele. De M4 de 25 tiros. De pico. Vem pra cima. Leva mais um. Leva o terceiro. Não. Foi finalizado. Dois e dois. Ai, moleque. Dois e dois. Jogo é jogado do mal. Leva outro jogador com quatro de HP ainda. Juga. Ponto da 0-0. 20x20, Juju. Tá bom. Roundaço do Code, hein. Roundaço do Code do Dudu, moleque. O Dudu ter ficado vivo, não ter morrido pra HE, foi fundamental. Eu tive que dar uma... Uma... Tá ligado na garganta agora? Firme. Que eu tive que me mutar de tanto barulho que eu fiz, velho. Caralho. Belo trabalho do Lato pra abrir a contagem. Garante a primeira kill de AWP. Lato de AWP. Eu gosto. Normalmente ele joga bem com ela. Eu gosto também. Ai, que cor na Molotovia. Mentira. Mentira que ela que cor, velho. Antes e depois. 4x3. Vantagem é nossa agora. 41º round entre 0-0 Nation Webster no terceiro mapa. Caixa. Lato. Garantiu mais uma kill pra cima do meu Deus. É só botar a mira, molecada. Bota a mira que não vem bang, velho. Bota a mira, velho. Crava, crava. O Lato é bom de pegar esse cara passando assim. Chegou a 32ª. Do mal, defende o popô do seu companheiro Bruno. Só 40 segundos pra 0-0 pegar o 21º round, Juju. É devagarzinho, é devagarzinho. Faltando 30 agora. Espotado. Dudu sai. Nossa. Garantiu aqui pra cima dele. Que bala, moleque. 21 a 22. 2? Vem pra cima o TN1R. Vamos ver se ele tem coragem de botar a cara. Os caras vão abrir. O Lato também. Pega o primeiro. Não, não acertou o tiro. NQZ tá defendendo o Lato de AWP também. O Lato começa o primeiro. Errou o flick. Vai pro repique. O NQZ leva um também. Lato acaba errando o tiro. Vai pro repique e pega outro. AWP! AWP! Caralho. Esse era o segredo. Duas AWPs. Esse era o segredo. Esse tempo todo. Era só isso. Senhoras e senhores. 00Nation 22. Websters 20. Ganhamos. Um, dois, três, quatro, 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 quatro Obrigado.